Música Gente, eu estou no quarto por causa dessa porcaria Desse vazamento das que eu estou revoltando Olha isso Gente, o que vocês acham de mudar essa parede de cor? Ou essa parede, essa cor está boa Eu iria mudar o LED de lugar Só que agora eu não sei Não, nem sei o que eu vou fazer na vida Mas eu queria mudar isso aqui Só que essa cor aqui É muito difícil de fazer Tem que comprar tinta específica para isso não Eu vou ter que lixar tudo isso aqui Para poder arrumar Só pensando em colocar o LED ali O que vocês acham Vai ter um vídeo no canal falando tudo Sobre essa porcaria desse vazamento Que eu estou revoltando Oi Bora arrumar isso aqui Gente, eu me embossetei aqui com essa parede Essa pediçoca Que é o super fixo Não está para a catete E aí, olha Está coisado Não estava muito agonia Então, eu acho que todos os quadros aqui Eu vou comprar lixa Vou lixar essa parede aqui E vou pintar ela de novo Eu sozinha Por isso que eu não vou pagar para poder fazer isso Porque é caro E aí, o resultado Eu vou pôr o LED aqui Vou pôr o LED aqui Aí eu vou comprar um negócio para ter a visão E eu vou dar um jeito De deixar até o quarto Mais arrumado Mais organizado Mais do meu jeito Daniel, se você está vendo esse vídeo Vai sobrar para você Me ajudar aqui Tá bom Beijo da noite E eu vou demais Olha isso Eu vou pegar Como eu extrai o nosso quadro E essas coisas assim Eu vou tirar tudo isso aqui Eu quero ver se eu consigo Salvar esse pôster Porque Deus de Modores Ultimato Não tem mais esse pôster No ponto nenhum Eu vou tirar os trocinhos do quadro E deixar tudo É, sem Sem isso daqui Eu vou tirar os trocinhos do quadro Eu vou tirar os trocinhos do quadro E aí, eu vou tirar os trocinhos do quadro E aí, eu vou tirar os trocinhos do quadro